E hoje tem música ao vivo no Conexão RS com a banda Paradise Sessions. Muitas vibrações positivas para o lançamento do novo clipe da banda. Sejam bem-vindos. Tudo bem, rapaziada? Tudo ok. A banda em versão compacta, porque eu já vi com mais gente ainda. A gente foi mudando aí, mas agora esse é o time oficial. Esse é o time oficial, a escalação do time. Bom, até eu tinha uma curiosidade, mas durante eu vou perguntando, porque eu assisti o show de vocês agora no final de semana, junto com a banda Seu Cuca. Então, umas perguntinhas a gente vai adaptando para entender como é que o som foi se transformando ao longo desse tempo. Vamos lá, são oito anos já, podemos contar assim? Sete, né? Sete, sete. Estou péssimo na matemática, no final é exatamente, desconta um, vai para oito. É, foi em outubro de 2011 mais ou menos que a gente começou. Então, falta quase um ano ainda para a gente chegar a esses oito anos. Três discos entre EPs e álbum, né? Agora, a grande questão é a seguinte, como é que a gente vai definir essa mistura? Porque tem um pouco de ska, tem um pouco de reggae, tem um pouco de dub, tem um pouco de rock, esqueci de alguma coisa? Música clássica, frevo. Ainda não. Ainda não. Quem sabe no futuro? Mas vocês flertam com muitos instrumentos e tipos de som. Como é que a gente pode resumir o som de vocês? Dá para a gente buscar influências na Califórnia, principalmente? É, tem várias, acho que a gente tem várias influências e até várias influências individuais. Cada um. Não tem uma influência central, eu acho, da banda, embora a música californiana tenha sido, digamos, a origem da Paradise. A gente fazia cover de bandas de lá e tal, né? Tem alguma coisa esdrúxula aqui que eu não consiga perceber em vocês? Uma referência individual, assim, que assuste até mesmo os integrantes e colegas da banda, por exemplo? O Sonequinha ali no teclado curte um Wesley Safadão ali, curte bastante. Tem cara, viu? Tem cara. Tem cara. É, mas ele vai do Led Zeppelin ao Wesley Safadão. É uma coisa incrível. É, coisa boa ser eclética. É, acho que a gente, a ideia da banda era fazer o som que a gente gosta além dos rótulos, assim, né? Sim. Então a gente acaba misturando o que a gente sabe tocar, enfim. Agora, tem uma mudança bem substantiva, né? Que é aquela do inglês para o português. A gente foi ouvir os primeiros trabalhos em inglês. O que que foi? É aquela coisa, mercado, ou você sentiu necessidade de se comunicar diretamente com o público aqui? Acho que os dois, né? É, eu acho que é um pouco de cada, assim, porque... Acaba sendo uma visão de mercado tu tocar num show que tu percebe que as pessoas não estão te entendendo tão bem, né? Que a mensagem que tu gostaria de passar não está sendo bem compreendida. E tu, como artista, como músico, é um comunicador também, né? Sim. Então tu tem que facilitar o entendimento das outras pessoas. Ainda mais, se a gente for pegar na essência do reggae, sempre tem uma mensagem por trás, né? Isso. E é para que a galera possa compreender. Mas o fato de cantar em inglês também levou vocês para outros cantos, também expandiu. Pelo menos para o Uruguai vocês andaram. É, a gente pensou em sair, mas, no fim, acho que foi uma necessidade nossa também de se expressar em português. Sim. Além disso, né? E não foi uma mudança assim, ah, vamos cantar em português, fazer um som mais para o mercado. Até o som mesmo mudou, né? Se a gente pegar os álbuns em inglês, as músicas eram maiores, mais progressivas e tal. Então tem todas essas mudanças. O primeiro a gente pega também mais peso também, né? É, que eu acho que é uma escalada natural, assim, do que a gente fazia de cover, que era basicamente bandas americanas, enfim, de fora. Daí a gente começou a compor em inglês e daí, acho que com um processo de evolução natural, daí a gente passou a compor em português, né? Bom, rapaziada, a gente vai falar, vocês vão lançar clipe hoje aqui no programa, a gente ainda vai falar sobre outros detalhes no trabalho de vocês, especialmente do último EP, do Universo Sem Fim. Mas vamos começar? O que a gente vai ouvir primeiro? Sonho bom. Muito bem. Com vocês, Paradise Sessions. Deixa eu só lembrar que, a seguir, ainda hoje, a gente vai conversar com o secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, César Schimmer. Agora, depois de notícias pesadas, a gente alivia com o Paradise Sessions. Vai permanecer Só o que tiver de ser Junto de quem bem me quer Eu boto fé Levo a vida que vier Agora e para sempre Sincero, eu espero um dia te encontrar Pra rimos do passado ou então para, sei lá Sentimento forte que leva a indecisão Entre o querer ser o ego e a possessão Sonho bom seria, nunca te desejo jamais E minha sorte é sem o certo além dos teus sinais Vejo a vibração nas cores dentro do olhar Lúdico momento que me leva a imaginar Um sonho bom Deixa viver um sonho bom Um sonho bom Deixa viver um sonho bom Vejo você nessa melodia Dançando ao som de despreocupar Poesia sim Encontrei em ti Tentando a sorte A me aproximar Com meus queridos amigos da Paradise Session Vamos fazer mais uma rapaziada Lembrando que daqui a pouco O secretário de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul Vai estar aqui com a gente Para conversar Mas antes Vamos lá gente Água é vida né Então tá Vocês que são ligados ao reggae Como a água é importante né cara Uma boa praia Nos levem nesse calorão que a gente está Só falta o mar ou a piscina Para ficar tudo perfeito A música a gente já tem Com a Paradise Sessions Vamos ouvir qual? Vamos ouvir Session esse aí Para surfar Boa garoto Vai lá Caio Paradise Session Demorou pra fazer um sentido E depois fez mais de mil E eu fiquei ativo Estado meditativo A matéria é invisível Age sobre os corpos do sistema Viva o mundo Parece surreal A vida toma forma No plano carnal Estado sentimental Instinto animal Conflitos internos De um ser racional Eu vejo a luz da resistência Preenchendo o recinto A voz da consciência Alivia o que eu sinto Então solta Vem que tá rolando uma session Uma oração positiva Pra deixar a vida tranquila E desenrolar o complexo Pensamento vai pelos ares Faço com o mundo meu nexo Quando ego eu já desconecto Sinto um amor em comum E aqui uma das nossas missões É dar voz É janela Pra cultura Do nosso estado Como a rapaziada Paradise Sessions Que tá levando o nome Do Rio Grande do Sul Pra fora também O trabalho com o Lucas da Fresno Que é gaúcho Mas já tá por lá O pessoal do Planet Ramp Também né Fez a mixagem com vocês O universo sem fim Foi esse trabalho Que eles trabalham junto com vocês Isso E daí o Bruno Graveto Que tocou a bateria no Charlie Brown E atualmente é baterista do Strike Sim Ele gravou as baterias pra gente A gente tava sem o Matheus ainda Boa Então a gente Ele fez a gravina das baterias Foi bem legal Teve uma galera trampando junto Bom Time completo Essa é a formação Paradise Sessions Quem quiser saber mais Tá na tela aqui A fanpage da rapaziada E vocês tão vendo aqui O universo sem fim Né Tá pronto pra ser lançado Primeiro lugar Obrigado pela visita de vocês Agenda Tem shows agora na sequência Litoral né Praia né meu filho Dia 22 Na verdade a gente tem 22 No Bar Opinião Boa Com mais 3 atrações locais Aqui também JP Rocha Bruno Med E Sun Sweet Sun Dia 22 no Opinião Chama Rolê Sincero Boa Da festa E depois tem praia E dia 27 daí No Escuba em Imbé O pré-reveião bom esse hein cara Galera do Bar do Espartano lá A gente vai fazer a festa lá Gente sigam a Paradise Sessions Sou muito fã da banda E a gente vai fechar com esse clipe Que eu vou adiantar É verdade esse bilhete O mago que vai aparecer aí É mago cara Tô falando sério Tá Preste atenção Porque é uma obra de arte É um dos clipes mais legais Que eu já vi produzindo aqui Já vai começar a rodar agora Obrigado pela audiência Uma audiência E uma excelente noite pra você 10h15 O programa entra no ar de novo Pode ser aí Paradise Sessions Fui O programa entra no ar de novo O programa entra no ar de novo Renovei Renovei A força na vida E a esperança Na humanidade que avança Serei breve Ao te contar o que vi As palavras não descrevem O que percorri Só no viver Vai saber no que a vida vai dar Tranquilidade Tranquilidade Na forma de prosseguir Vai com calma Que sem alma Não vai conseguir É calços na vida São flores A desabrochar Não tem um tempo Não tem um tempo A sua vida E do corpo Que dança Para dançar também Renovei A força na vida E a esperança Na humanidade que avança Na humanidade que avança A 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 humanidade que avança Transcrição e Legendas Pedro Negri